é bom galera vamos seguir daqui então é e ele pediu para a gente seguir para o esgoto é bom e não tem mais nada para pegar o esgoto não com o metrô né deixa eu só ver meus equipamentos aqui eu voltei infelizmente eu voltei sem munição nenhuma talvez até uso isso aqui ó e é pólvora não sei se eu levo essa pólvora deixa a pólvora por enquanto eu vou andar com a minha minha pequena por enquanto porque acho que não vai ter muito problema nos dois enfrentamentos que a gente teve com nem que eu consegui a arma vocês viram aí no primeiro vídeo que eu tinha conseguido a mira só que aquele vídeo eu refiz porque o primeiro meu ódio estava horrível é interessante né aqui é uma eles estão cavando um túnel para o metrô é isso aparentemente parece isso bem desertão galera eu não quero enfrentar o zumbi passar direto eu poderia tentar encontrar itens aqui né será que tem itens aqui será seria besteira eu tentar enfrentar é isso aqui chamar a atenção dos bonitão para ver é 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 Não perdi tempo não Se a gente vai morrer do p*** Vai matar agora O que eu estou caçando? Caçando um problema com certeza Só queria ver se tem munição por aqui Apesar de eu já ter gastado um bocado com um zumbi Sempre tem alguma coisinha galera O cenário ali Eles escondem sempre algo, quer ver? Aqui embaixo deve ter pelo menos um Mr. Recon Alguma coisa assim Escondidinho A maleta Sabia que tinha O estacionamento da delegacia Que bacana hein galera Tudo do mesmo jeitinho Fechadinho Aquela porta lá que dá medo Por aí vai Tinha uma erva aqui Hoje não tem nada, vambora Essa parte da tela aqui me lembra muito Silent Hill Poderiam até fazer um remake né Remake de Silent Hill Seria top hein Apesar da história ser um pouco macabra né Vamo lá Tem um moço deitado ali Não sei se ele vai levantar Vamo seguir em frente aí Se ele levantar a gente Vamo com ele pra deitar de novo E ai meu garoto Tu estás morto ou vivo? Deixa eu conferir de perto Ele está vivo mano Vamos lá Nossa tá bem estranho né A movimentação Ah sei Coisa feia Espera lá bichão Não sei qual era a intenção dele né Vamos abrir um armário Dar uma porta fechada aqui Tudo novo pra mim aqui galera Cozinha Opa lá eu tô lá Deita aí Tu não consegue se arrastar com você Tu não consegue se arrastar com você Vamo lá Um barulho é muito interessante né Como muda um pouco Deixa eu ver aqui Vou pra cima Desço Abra essa porta O que que eu vou encontrar aqui fora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Com certeza vai ter cachorro Bom não vou seguir pra cá ainda não Eu sou curioso eu vou lá em cima Não deve ter nada aqui mas Se tiver também a gente encara Um arquivo Uma E uma mala Pô a munição A gente precisa de munição Que vai ter problema galera Você vê um espaço fechado desse jeito aqui Fechado não aberto né Pode crer que vai ter problema Não É A maldita É o que que você tem aí Só isso? Só uma bazuca? Corre tio Corre tio Não corre em uma reta não tio Esse cara é doidão velho Mano do céu Que maluco chato velho Que maluco chato velho Que maluco chato velho Esse é um mato zumbi Deixa eu vivo cara Sai seu lixo Sai seu lixo Mano eu não vou enfrentar ele Espera ai Espera ai Espera ai Espera ai Espera ai Espera ai Estão morrendo Ah escapei Será que eu escapei? Vou ter que correr mais Eu também achei Nossa que infeliz Tá dano não gente Tá dano não Tá dano não O bichão simplesmente não morre O bichão simplesmente não morre Vamos correr Vamos correr Vamos correr Oh nossa tamo no mesmo lugar Falei galera Voltamo lá na inicio do game Olha ai Ainda a gente veio parar Jill Você está lá? Eu acho que eu sei como Deixar esse cara Falei em volta para a estacion E levando ele direto para você? Está bem Confira-me Tudo queimado hein galera Lugar que a gente andou tanto Lugar que a gente andou tanto Tudo queimado hein galera Nossa velho É isso aí É isso aí Que mentira hein galera Que mentira hein galera Vai Você é muito chato Cara Isso que vem Passei Uh Ele deve pular aqui na frente Ele deve pular aqui na frente Ele deve pular aqui na frente Opa, você deu mal, hein? Você está bem? Vamos! Vamos! Vamos, esqueça de ele! Vamos, vamos sair daqui! Tem esses caras aí, mano, esses names aí, tá... tá mal, hein? Apareceu com uma bazuca... Nossas chamas... Ah, ele achou um caminho... Puxa, é esperto, Carlos, é esperto... Carlos, eu sei que não saímos de um bom começo, mas... Obrigado pelo salvamento. Ei, você salvou a minha a** primeiro. Você é muito inteligente do que eu. Bem, o que importa é que podemos pegar todos fora da cidade agora. Sim... Você vai ter seguro. O que é você? Não com a sombra. Eu não vou pegar o trem. Por que não? Não, vai ter uma nova ordem. Se isso significa que eu posso ajudar a salvá-la cidade, é tudo bem por mim. Cara, o Nemez ainda não achou isso aqui, velho. Olha aí a galera aí. Boa trabalho! A sua reputação é bem-vindada. Vamos lá. O subway está chegando. Carlos, Tyrell, você tem suas ordens. Você precisa voltar para a cidade e encontrar Nathaniel Barth. Isso não é a última vez de sair da cidade, certo? Não se preocupe. Uma vez que os civis estão chegando, o trem vai voltar. Tudo bem. 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 Você precisa encontrar um cientista. Porque a pesquisa e pesquisa pode salvar a todos nós. Você vê? Você aprende. A única vida que merece é a casa. Boa sorte. Vamos lá. Você não realmente acha que você é uma pessoa como uma parte ainda está vivendo? Você? Eu tenho uma boa autoridade. Por quê? Você está preocupada sobre os amigos? Ou algo mais? Por quê? O que é? O que era? 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 O que o velho não está morto? O que era? Eles estão mortos. Os caminam. Eles estão mortos. Nicolai, o que você está fazendo? Não está acontecendo. Ele está na verdade. Tem que ser? Nicolai! Get off my train, shit bird! Caraca velho, o Nicolás se sacrificou, hein? Mano... Nicolás, não? Mikaio, né? Nicolás é o traidor, safado! Achei que a gente ia enfrentar ele de novo... Não, já foi um tempo. A subwoofer tem que ser clara da cidade até agora. E com a sua data quente? Não, mas ela não é assim. Ou seja, ela não é assim de ninguém. Caraca... Eu vi mal... Essa é a estação de policia. Você está seguro? Parece que ele tinha chegado de limusine. Bom galera, aqui... Estamos na... Delegacia... Oi velha delegacia... Vamos lá, negão. No bom sentido, camarada. Descrizando você. Não, não. Descrizão. 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 Vamos lá, garota. Não, não. Não, não, só não. Descrizão. Caralho, está fechado! Você está na porta! Eu tenho esse cara! Vamo lá velho! Vamo lá velho! Vamo lá velho! Cara, não era pra te matar não! É um zumbi agora velho! Nós não podemos deixar os zumbis vir! Cara, ele é bem forte hein! Caraca mano! Desculpa aí velho! Não disse você mesmo, sorry! Vamo lá, deixa eu ver aqui! Olha, tem umas armas legal hein! Parece que é na entrada que o Leon veio né! Onde que o copo foi? Não sabe, não importa! Temos um trabalho para fazer! Se a nossa informação ainda custa para ele, então vai para a oficina de Star. Vamos encontrar ele e levá-lo em cústida! Cústida? Eu pensava que isso fosse uma rescate! Carlos, veja uma olhada aqui! Eu tenho localizado a oficina de Star. Carlos, veja uma olhada aqui! Eu tenho localizado a oficina de Star. Para um remaster, né? Vamos pôr um paninho em cima das coisas. A porta aqui deve estar fechada. Aqui tem uma olhada louca! Deixe-a! Estamos aqui muito longe! Eu sei, cara! Estou só olhando aqui! Acho que não tem nada mais! Vamos dar uma olhadinha assim mesmo! É, tá fechada aí! Tem uma muniçãozinha aqui! Acho que ele nem usa esse tipo de munição! Mas beleza! É isso aí! Vamos dar de pistolinha! Tudo fechado, galera! A delegacia aqui tá fechada! É isso aí! Isso é o drama aqui, galera! Não sei como vai ficar aí pra frente! Não tenho nada que eu queira deixar pra trás! Pode ter certeza que eu não tenho! Vamos lá! Isso aqui a gente vai encontrar por aqui, né? Faca de combate! Vamos abrir isso aí! O cartão talvez abra! Ah, tá legal! Segurança do crachá! O que foi a coisa foi a coisa? Ficou interessante né cara! Tinha um policial ainda! Como que foi a coisa foi a coisa? Ah, o cara agonizando ainda Você é louco Quando a gente passa ele tá morto já As portas aqui não abrem fácil, vocês sabem Tudo trancadinho Ah, aqui nós vamos Ah, zumbi Tem mais Certo Bom Opa, e aí doutor Complicado, mano Granadinha de luz, porra Será que o Nemesis vai Pegar a gente aqui, cara T, você compre, tem algo real Nasty em aqui Eu não sei o que é Algo que é Algo que é Algo, eu vou ver com a câmera Olha o 6 Algo, eu vou ver Não deu Bom, economizeu que deu, galera Não, não, não Se as câmeras matassem essas coisas, eu seria desistido Cheio da piadinha Os armários Vou fazer aqui Vamos combinar a erva aqui Vamos combinar, vou deixar vermelho O que tem em nosso armário? Tem nada Tem que ir lá enfrentar os bichão Então vamos lá Se não precisar, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero ser mordido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cap Será? É o mesmo armário Então Faria até sentido Ter alguma coisa assim Vamos lá Olha ali galera Estou gostando não Tem, tem aqui Ok Eu acho que vamos fazer isso da forma explodiva Qual o problema com o aparelho? Tá faltando uma bateria no aparelho Legal Bom Bom Nossa, falta uma bateria Deixa aí né meu Vamos procurar a bateria Vamos lá Não levanta não, mano. Tem mais, tem mais. Faz nem sentido ele não levantar, mas tudo bem. Seria mesmo senha? Eu não lembro as outras senhas. Aqui a gente manja. Interessante, aqui não tem nada, né? Provedor fechado. O que a gente pegou aí? Não pegamos nada, então. Vamos embora, galera. O zumbi ali tá mortinho, esse aqui tá mortinho. Aqui a gente precisa usar o chicletinho, não achei. Ele deve estar lá embaixo naquela sala e eu simplesmente passei batido porque tinha muitos zumbis. Vamos buscar. Isso! Fâng! 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 Bom, tem que stunar o... Vou passar na moral, né? E aí você está, cara! E aí você está, cara! O escritor Oeste... E aí você está, cara! 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 Cara, não foi! Vai ser! E aí você está, cara! 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 E aí eu já estou... Porque, eu não sei onde... Pra ele me deu uma dica, né? Pá, 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 pá o quê?! Onde tem tudo, cara! Escritório dos Stars É, tem que ir lá, mas Como é que eu vou encontrar um explosivo? Como é que abre essa porta? Ah, mano, tô com a chave aqui, ó, tô vacilando, hein, galera A chave tá aqui na minha mão aqui, pô Pronto, pegamos a chave faz tempo Boa, opa Desculpa, não dá nem pra negociar contigo, viu Ah, o Mr. Recon, cadê ele? Tá escondido, né Beleza, vamos ver aqui se tem alguma Uma gaveta pra abrir 104 106 109 Beleza R survivendo 127 22800 238 248 238 239 25ht 259 259 238 37 ah, amadura céu hum valeu pela senha pouco tarde, mas valeu bom galera aqui é o seguinte o cara foi embora mano deixou ele aí não acredito descartável galera vamos descartar isso aqui munição está na mão temos uma granadinha vou trocar isso aqui a gente combina aqui o negócio aí dá ruim viu oi você oi a a e a a o o o Vamos levar para lá. 2x1. Tem mais gente viva ai? Homem de safado Qual é, nego? Qual é? Bom, o Carlos é um cara bem carismático, né? Cheio de piadinha e tal Isso é legal no personagem, né? Enquanto a Dilma é mais séria Carrega sua arma, velho Bom, vamos lançar a arma aqui, galera O negócio tá tenso Gastei minha granada aqui Tenho pouca munição Espera, esse bicho já me viu, mano? Não acredito não Entra ai moleque, entra ai O Dr. Bard Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você sabe o quanto tempo eu estou tentando chegar a alguém Não se preocupe, nós vamos sair daqui Só me diga onde você está Eu estou escondido em um hospital Enquilado por cada tipo de abominamento Olha, só enviando os carros Eles não sabem o que fazer Não, eu estou negativo Nosso P.D. também Nosso P.D. está sobrevido Então, descobre isso O Umbrella está indo louco Eles estão matando todos os pesquisadores Eu sou o único O único que sabe como fazer a vacina Para parar os zómbios Então, você pode sentar lá Com sua boca em sua mão Ou enviar alguém Que é capaz de me sair daqui Ignorante Ignorante Você ouviu o que ele disse E nós não podemos os levar para a empresa Essa não é a nossa chamada de Mank Essa é a chamada de Mihael Eu vou testar o computador E ver se eu posso trocar o local do doco Esse moreninho, galera Eles tiraram ele lá do Dino Crisis Dino Crisis É o ajudante da Regina Muito parecido Olha a jaqueta ali Da Dio Do Chris Vamos ver o que temos aqui Será que pode entrar? Se não puder, eu já entrei Consegui aqui mais um pouco de munição Caral Caral Olha o PC aqui das antigas Essa mochila sempre nos forneceu spray, né? São coisas valiosas para a gente, bom? Acho que é só isso Aqui, 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 aqui Tá nada O cartão já é descartável Amazena ele aí, deixa ele aí no bolo Temos uma erva Eu não sei se esses itens vão ficar para a Jill Não acredito não, mas se for ficar Olha aí, novidades Pega aí, boneco É a Jill na frente É, essa foto é velha, hein? Acho que é isso que a gente vai fazer aqui Acho que é isso que a gente vai fazer aqui Ah, tá, pera aí Ah, tá, pera aí Aqui a gente não tranca não, né? Mas tem aqui o computadorzinho Bom Se é para sair fora Vamos nós Eu vou guardar um spray desse aqui Na fé, na convicção, galera De que não vai ter uma fora para a gente Sim, o que está acontecendo? Eu não garanto nada Aqui não tem nada mesmo, né? Tem nada, então vamos embora, velho Faça o que você tem Eu vou cuidar do Bard O que é que é? O que é? O trem descarrilhou, explodiu, esbagaçou E a gente Está saindo fora E ver o nosso perseguidor de novo O mais importante Um save point Carlos? Come in! Carlos? Pelo tanto de coisa aqui Não tem nada bom no meio do caminho, hein? Começar a armazenar agora, né? Vamos lá A chave é lixo O que mais tem aqui? Não tem mais nada Então a gente volta Vamos ver o que convém levar, galera Pólvora Vou pegar as pólvoras para fazer Munição Não sei se eu deveria levar esse prêmio Não sei se eu deveria levar esse prêmio Não sei se eu deveria levar esse prêmio Mas deixa aí por enquanto Então... O que mais tem mais? O que mais tem mais? É somente O que mais tem mais O que mais tem mais? Queira Fogo, mina, explosivos, ver se elimina como funciona Muita arma para carregar tudo bem, munição de 12, um spray, uma faca, uma gazulha Tomara que a gente não precise de mais nada, vou zerar aqui mesma vez o game Salvá-lo aqui Vamos lá galera, vamos aventurar aí A gente vai ter Hunter, será? Vamos lá 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 Ai, ai, ai O que é? O que é? Ele ainda está vivo Eu não posso ficar aqui Tá vivo, velho, sério Não, 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 sobe Aquele cara tá vivo ainda, é um problema, hein É um lugar legal, hein Torre do Relógio de São Miguel A gente tem um histórico na torre, né É onde a gente enfrenta o Nemesis Eu não lembro muito dessas estátuas, não Tá olhando aqui, Gil Tem que olhar os Rikun, os Rikun devem estar por aqui Sempre tem, né Vamos dar uma olhada ali A ervinha é bem-vinda, eu preciso de erva verde agora Não tem nada, galera Ficou a 12 aqui, porque Não sei o que eu vou enfrentar, né, gente Olha lá, cara, o maldito tá vivo É uma cena muito parecida com O babaca não sabe nada da abraça, viu Carlos, responde Sim, o que está acontecendo? Nós não conseguimos, a torre derralou Derralou? Foi alguém morto? Não, todo mundo está morto Michael, todo mundo Eita, mano Vamos correr agora, hein Vamos correr, galera Vamos correr, Gil Não inventa a moda não Só corre, Gil Que bicho teimoso, cara Meu, não vai enfrentar não Não vai enfrentar não Vambora, vambora, vambora Cara, eu vou ter que enfrentar ele, hein Triste, mas é verdade Vamos ver, galera Vamos ver o que vai rolar aqui Mano, que bicho Asqueroso Mas é assim, patrão Olha o meu Nossa, não lembro se de repente É um cachorro Tem uma granada, não tem não, cara Fora deles Fora deles Nossa Muito bem Eu não tô pelou, velho Nossa, não tem nem moro Não é verdade, não tem mais nem som pego mais jovem sai, solta! não pode ficar perto não levanta, tio Cadê? 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 Pegam o quê? Cadê? 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 protected. Cadê? Cadê? Ai doidão Eu tenho que encontrar uma maneira para parar O que é que você está indo? morre pra ganhar ruim galera, acho que eu peguei aqui o esquema basicamente a gente vai deixar ele girar ai vamo moleque derrubamos ele vamo garoto certo ai certo feio agora É muito difícil de atacar enquanto está movendo. Eu vou te matar! 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 Eu vou! Eu vou te matar! Eu vou... Eu vou! O que é isso? 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 O que é isso?